Maria passa na frente e vai abrindo, estradas e caminhos, portas e portões, casas e corações. A mãe indo na frente, os filhos estão protegidos e seguem seus passos. Ela leva a todos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com ódio, rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando os teus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de ter te chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém.